Uma festa linda para marcar os 68 anos da cidade de Torichorel Com o show de Kleber e Cauã O público de Barra do Gás e Região aqui esteve prestigiando E muitas autoridades também vieram até o local Eu estou ao lado do prefeito Gustavo Melo Que é o prefeito da cidade de Alto Araguai Que está vindo aqui para prestigiar o colega Tiago Timo, prefeito da região Aliás, que festa linda, né prefeito? Torichorel completando 68 anos Isso mesmo, estamos aqui hoje prestigiando o nosso colega prefeito Tiago Estive aqui durante sua campanha Expressando o meu apoio à sua candidatura E agora com muita felicidade, depois de eleito Estando aqui prestigiando a realização de um belíssimo evento Onde Torichorel comemora-se 68 anos de emancipação política Tiago tem um futuro brilhante pela frente Um excelente gestor E está colocando Torichorel no caminho certo Ele juntamente com seu vice O vice trabalhando Isso não é costume de se ver em outros municípios Mas aqui não é diferente, né? Tiago tem realizando um bom trabalho em Torichorel Assim como 80% dos municípios do estado Está fazendo isso graças à boa condução Que o estado de Mato Grosso está atento nas mãos do governador Mauro Mendes E o Tiago tem o apoio do deputado federal Juarez Costa Que tem recurso aplicado em Torichorel Tem o apoio do presidente da Assembleia O deputado estadual Max Rousse Que é muito presente em Torichorel E nós temos um compromisso Nós prefeitos do Vale do Araguaia Em sempre prestigiar as cidades vizinhas E eu não podia ser diferente Deixar aqui de estar prestigiando Torichorel E também o Tiago Que é um amigo particular Aliás, prefeito, você não sabe da emoção nossa Em poder passar nesse asfalto da MD100 Já nesse trecho aqui de Pontal Até Torichorel concluído A MD100 vai ser o grande legado desse governo Mauro Mendes O apoio do deputado Max Rousse Para a região aqui de Barra do Garça até Alto Araguaia Com certeza, é um grande legado O governo Mauro Mendes está fazendo aquilo Que a população do Araguaia e do estado do Mato Grosso Espera de um governador E sem falar que essa pavimentação Ela significa uma melhoria na logística No sul e sudeste do estado Escoamento de produção Barateamento do frete Isso ajuda muito o agronegócio Isso é muito importante Então eu não tenho certeza Que isso entrará para a história E sem falar no ganho Que as cidades do Araguaia vão ter Com a pavimentação da MD100 Em breve vamos estar lá em Alto Araguaia Gente, esse prefeito aqui É o grande destaque da região Pelo trabalho que vem fazendo A cidade de Alto Araguaia Grande abraço, Gustavo Vamos lá mostrar um pouco dessa cidade Que vai se tornar a grande redenção econômica da região Devido à conclusão da MD100 Com certeza Alto Araguaia tem muitos investimentos para receber Estamos à disposição Esperamos todos vocês lá Alto Araguaia é um município humilde De um povo muito acolhedor Um grande abraço a cada um de vocês Obrigado Ronaldo A todos que estão nos acompanhando Pelo Araguaia Notícias Fiquem todos com Deus Obrigado para a todos vocês Obrigado por assistir